Então, já estamos todos reunidos, né? Primeiro eu gostaria de agradecer a disponibilidade da professora Juliana, professora Márcia, professora Natália, que estarão presentes na Banca de Qualificação do Alô do Felipe Mota, doutorando do Programa de Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, em que a gente vai apresentar o início da sua tese intitulada Análise do Desenvolvimento e Crescimento Infantil de Filhos de Mães com Infecção por Sars-CoV-2 na Gestação. Lembro que no nosso programa de pós-graduação, essa qualificação é realizada no meio do período total de doutorado, que tem como intuito, principalmente, ajudar o aluno a trilhar e fazer modificações no caminho da sua... Ah, tá. Eu vou tirar a câmera aqui rapidinho para ver se melhora, então. Eu tirei a câmera, vocês me escutam melhor? Perfeito. Aí depois eu volto e vou alternando. Então, só repetindo, o intuito da nossa Banca de Qualificação, nosso programa, é ajudar o aluno a ajustar o caminho da sua tese em tempo hábil, né? Já que é feita no meio da qualificação, um pouco diferente de outros programas, né? O Felipe, então, disponibilizou para todos vocês o material escrito, um pouco resumido, com a restrição de tamanho, mas agora ele vai complementar com uma apresentação que deve durar de 30 a 40 minutos, em que ele vai expor tanto a metodologia do projeto como um todo, quanto os resultados parciais da tese. Então, Felipe, você tem 30 a 40 minutos para poder fazer a sua exposição. Pronto. Todo mundo vê a minha tela? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Meu nome é Felipe, sou aluno do programa de doutorado de Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, e junto com o professor Alexandre, a gente construiu o trabalho, cujo título é Análise do Desenvolvimento e Crescimento Infantil de Filhos de Mães com Infecção por Sars-CoV-2 na gestação, na região centro-oeste brasileira. A gente organizou a nossa apresentação em introdução, justificativa e objetivos, em seguida a gente passa pela metodologia, onde a gente vai explicar um pouco do nosso protocolo de pesquisa e como a gente vai analisar ele, os nossos resultados que são parciais e a nossa conclusão diante desses resultados parciais. Em seguida, a gente fala um pouquinho das nossas perspectivas, se tudo está certo hoje à tarde, sobre a nossa tese, publicação e quando a gente pretende terminar o nosso trabalho. De considerações gerais e iniciais, já é amplamente conhecido, tanto pela população quanto em termos de literatura, que uma gestação saudável tem um impacto positivo, tanto no crescimento quanto no desenvolvimento das crianças. A gente não sabe ainda as consequências da infecção materna pelo Sars-CoV-2, o que a gente sabe é que existe uma transmissão vertical e que inclusive em análise estupatológica de placentas, a gente consegue ver essa infecção na placenta e que a gente sabe que existem citocinas inflamatórias, uma tempestade de citocinas inflamatórias e a forma como o vírus e essas citocinas inflamatórias vão agir, inicialmente no feto, em seguida no bebê e no lactante, ainda é um mistério para a gente. A gente sabe que a pandemia trouxe muitos prejuízos de todos os tipos, de financeiro, a saúde, mas quando a gente pensa em populações, a gente entende que as crianças foram muito prejudicadas pela pandemia. Isso porque o crescimento e o desenvolvimento, eles acontecem no nível quase máximo, né? Depois do útero, a forma que ele é mais avançada é nos dois primeiros anos de vida. Então, coisas fundamentais como pensamento, organização, raciocínio, andar, falar, tudo isso a gente vai amplamente realizar nos dois primeiros anos de vida. Então, se alguma coisa acontece e desalinha esse processo, a gente pode ter consequências para o indivíduo e para a sociedade onde ele está a longo prazo. Diante disso, e principalmente na escassez na literatura, até o presente momento, tem uma hora que eu procurei, a gente não tem trabalhos que falam sobre desenvolvimento e crescimento de crianças expostas intraútero, né? O próprio cenário de pandemia dificultou muito isso. A gente tem metodologias de pesquisa diferentes em vários países, né? E o principal, que resume muito a pediatria, nosso plano é sempre prevenir de acontecer, mas uma vez que aconteceu, a gente quer prevenir os danos. Então, o nosso intuito e o nosso objetivo é analisar o crescimento e o desenvolvimento das crianças até um ano de vida. E para isso, a gente vai categorizar com um método que seja padrão ouro de análise de crescimento e padrão ouro de análise de desenvolvimento. Além disso, a gente divide a nossa população, primeiro, em relação à gravidade materna e, segundo, em relação ao momento de exposição em relação aos trimestres da gestação. Para isso, a gente desenhou um trabalho que é longitudinal, observacional, prospectivo e descritivo. Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Brasília e ele tem essa identificação alfanumérica que está escrito no nosso trabalho escrito, né? E ele está inserido no Clinical Trials website. Primeiro, é falar que o nosso trabalho, ele faz parte de um trabalho maior que chama Proudest. É um trabalho lindo que foi desenvolvido e foi idealizado dentro da Universidade de Brasília. Ele é Pregnancy Outcome and Child Development. Ele está em inglês porque o nosso intuito é propagar dele, né? E outras pessoas possam também, se precisarem, se quiserem, né? Dar andamento no nosso segmento pediátrico. Então, esse nosso trabalho, ele é dividido num braço pregnant, em que a gestante, ela realiza o pré-natal dela e ela tem um momento de parto dentro do nosso hospital. E, em seguida, a gente tem um braço born, em que a gente vai acompanhar essas crianças em toda a etapa pediátrica, no caso do nosso trabalho, até um ano. Para isso, quando a pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, o Distrito Federal, na Secretaria de Saúde, ela organizou todo mundo que naquele começo estava com uma infecção aguda pelo Sars-CoV-2 no Hospital Regional da Asa Norte. Então, ele virou nosso hospital referência em relação ao COVID, né? Que a gente chama carinhosamente de agarrão. Então, se por um acaso a grávida, ela estava infectada naquele momento e ela estava em trabalho de parto, o bebê ia nascer nesse hospital. Ou, se ela tivesse alguma internação clínica, por N razões, a gente oferecia para ela esse cartão de visita, que nele a gente tinha os dados do nosso ambulatório, telefone para marcação de consulta. Além disso, a gente divulgou também em mídia, né? Mídia social, em jornal, televisionado, escrito, para que outras pessoas também tivessem oportunidade. Então, uma vez que a pessoa marcou a consulta, a gente recebia essa família no Hospital da Universidade de Brasília, do Hospital da Universidade de Brasília, que é o HUB. Então, os nossos participantes do braço born são bebês expostos intraútero ao SARS-CoV-2. O critério de inclusão é que, na nossa primeira consulta, essa criança tivesse, no máximo, um mês e 29 dias. Isso porque é quando o nosso primeiro teste pode ser realizado até esse momento. Então, nossos pacientes, eles ou eram no ambulatório pregnant, ou pacientes que nasceram no Hospital Regional da Água Norte, ou que na divulgação de mídia quiseram entrar para a nossa pesquisa. A gente excluiu pacientes que na primeira consulta tivessem mais de dois meses, ou que tivessem alguma malformação congênita anterior ao período de exposição intraútero, ou que tivesse uma infecção como toxoplasmose, rubeula, citomegalovírus, herpes, sífilis e zicavírus. Isso porque a gente já sabe que essas infecções, elas podem ter um impacto, tanto na organogênese, e, por consequência, o bebê vai ter uma alteração de desenvolvimento e de crescimento. E, claro, se a população não aceitasse, se o paciente não aceitasse participar da pesquisa. Vale lembrar que a gente não teve bebês com malformação congênita antes do período de infecção. E a nossa amostra, ela foi calculada, lembrando que o nosso trabalho começou em, a gente começou a escrever em maio de 2020, ele iniciou em junho. Então, naquele momento, no Distrito Federal, a gente tinha 758 casos para cada 10 mil habitantes. Os dados mais recentes de nascimento do Estado eram de 2018, que seria 44.152 bebês. E, naquele momento, a prevalência de infecção por Sars-CoV-2 ingestantes era de 10%. Diante disso tudo, a gente chegou num número de 300 lactentes. O nosso trabalho tem 296 bebês, e desses 296, a gente aplicou os testes de desenvolvimento em 267. Então, essa virou a nossa amostra. Os dados, eles eram coletados à medida que as consultas iam acontecendo. Então, as consultas, elas tinham uma anamnese pediátrica padrão, em que a gente identificava alguma doença aguda daquele momento e dúvidas em relação à condução de pediatria. A gente realizava a antropometria dos bebês, o crescimento, o peso e o comprimento, sempre a mesma pessoa, e realizava o exame físico convencional. Do desenvolvimento, a gente aplicava um teste chamado Denver, que é um teste de triagem do desenvolvimento, que é aquele pequeno carteirinho de criança. Em seguida, o BL3, que a gente vai conversar um pouquinho dele mais adiante. Dos dados maternos, a gente coletava com a própria mãe dados epidemiológicos gerais. A gente precisava de uma compravação de infecção. Então, o nosso plano é que todas as mães tivessem ou um RT-PCR, ou então um teste rápido de COVID. Praticamente todas as nossas mães tiveram um RT-PCR positivo. E aí a gente olhava o momento que aconteceu essa infecção e classificava por trimestre. Então, o primeiro trimestre, a gente vai dizer que é até 13 semanas e 6 dias. O segundo trimestre, de 14 semanas até 27 semanas. E o terceiro trimestre, a partir de 27 semanas e 1 dia. No que diz respeito à gravidade, então a gente considerou não grave, se não precisou utilizar oxigênio e terapia. Grave, se a mãe precisou utilizar oxigênio e terapia. E crítica, se ela utilizou uma ventilação mecânica. Seja ela invasiva ou não invasiva, ou então drogas vasoativas. Lembrando que essa classificação mudou bastante durante a pandemia. Mas naquele momento que a gente começou o trabalho, essa era a classificação da Organização Mundial de Saúde. O que é bom, porque ela é uma classificação mais fácil até da população entender. Então, a própria mãe e os familiares, eles conseguiam mostrar para a gente. Das nossas mães, a gente teve dois crianças que são órfãos de mãe, dois óbitos, e uma é o pai que cuida do bebê, e o outro, ele é cuidado pela família materna, não é figura da tia. As consultas, elas eram mensais, até os bebês completarem seis meses, e a partir de sete meses, as consultas foram trimestrais, né? A gente realizou outra com nove meses, e outra com doze meses. E a gente entrou nos nossos instrumentos de avaliação. Então, do crescimento, a gente precisava de uma curva que ela fosse o mais compatível com uma população geral. Como assim? Por exemplo, existem curvas que foram desenvolvidas só na Europa, ou curvas que foram desenvolvidas só nos Estados Unidos, e curvas que foram desenvolvidas só no Brasil. Mas a gente precisava de algo que fosse mais global, até porque esse nosso intuito é propagar conhecimento em que outras pessoas utilizassem, a gente precisava disso. Então, a gente foi na literatura, a gente encontra que para os prematuros, a gente vai usar uma curva que se chama InterGrow, e para os bebês de termo, a gente vai usar as curvas da Organização Mundial de Saúde mesmo. Os pês, o pês e o comprimento, a gente transformava esse número num z-score, e esse z-score, ele era obtido através de uma ferramenta eletrônica que chama PEDTOOLS. Então, a gente digitava os dados básicos do bebê, a gente vai ver à esquerda o de bebês de termo, e à direita os bebês prematuros, a gente colocava a idade corrigida deles, e quando a gente submetia os números, o próprio aplicativo já mostrava para a gente um z-score, por exemplo, menos um, menos dois, mais zero um, então, dessa forma, a gente conseguia padronizar e a gente conseguia também comparar melhor os bebês com eles mesmos. Já no que diz respeito ao desenvolvimento, existem diversos tipos de escalas para avaliação do desenvolvimento, mas a gente escolheu uma que seja padrão ouro e que a gente aplique no bebê, não que seja algo que os pais preencham algum questionário, que a gente sabe que às vezes o pai pode superestimar um pouquinho o desenvolvimento do próprio filho, né? Então, para isso, a gente usou as escalas deles, três, aqui a gente tem um exemplo do kit, a gente compra o kit, as pessoas têm que ser treinadas, a gente testa em dez bebês que não participam da pesquisa e a gente compara como foi esse teste e a gente vê que ele foi padronizado entre os indivíduos que estão aplicando. Inicialmente, quando a gente acreditava que a gente ia ter controle, quem aplicava o bem seria a pessoa cega, assim como o radiologista que faz os exames de imagem, né? Para não saber que o bebê teve ou não teve COVID. Como depois a gente não teve controle que a gente vai conversar daqui a pouco, então a gente não sabe os trimestres. E como que funciona a escala B? Então, ela é dividida em cinco domínios, a gente tem um domínio cognitivo, linguagem motor, esses domínios, o avaliador que vai aplicar o teste, já nos domínios auxiliares que a gente chama, que é o socioemocional e o comportamento, quem aplica o teste é o pai que preenche o próprio teste. Então, por conta disso, a gente optou por realizar no nosso trabalho só os domínios cognitivos, linguagem e motor. Se porventura, na consulta, a gente percebesse que tinha alguma coisa alterada em relação ao socioemocional e comportamental, a gente encaminhava esse paciente com suporte. No que diz respeito ao domínio cognitivo, a gente avalia o bebê sensório motor como um todo. Então, a forma como esse bebê explora e manipula, como é que ele forma o conceito, como que a gente testa a memória dele, né? Então, por exemplo, a gente coloca aquele um paninho na nossa frente, brinca de encontrou, achou o bebê. A gente sabe que um bebê de um mês não vai nem ligar para o teste, o bebê de três meses vai sorrir para a gente e o bebê de seis meses ele vai querer tirar o paninho porque ele sabe que a gente está do outro lado. Então, esse é um exemplo de como o bebê tem memória e como ele manipula e se orienta dentro do ambiente. O próximo domínio é o domínio de linguagem em que a gente divide a linguagem em expressiva e receptiva. Aí, vale lembrar que a linguagem não é só a linguagem verbal, é a comunicação como um todo, ou seja, um bebê de um mês ele se comunica também. Então, expressiva é como esse bebê faz a comunicação e receptiva é como ele reconhece. Então, por exemplo, a gente chamar o nome dele e ele olhar ou desviar o olhar ou então daqui a um tempo a gente conversar com ele e ele indicar para a gente qual é a bolinha azul, qual é a bolinha vermelha. O próximo domínio é o domínio motor que a gente vai dividir em fino e grosseiro. Esses são os nomes mesmo. Então, fino são aqueles movimentos que o bebê usa são poucos grupos musculares mas que exigem muito dele habilidade. Por exemplo, quando o bebê pega um chocalho ele vai pegar com a mãozinha toda ou ele vai pegar só com a pontinha ele vai sacudir ele vai passar de uma mão para outra. Então, isso depende muito de qual a idade o bebê tem, quantos meses ele está, quantos dias ele tem para a gente dizer se está normal ou se está alterado. Então, como um todo, como a gente divide, por exemplo, com a escala motora em fina e grosseira cada item que a gente aplica no bebê a gente dá uma pontuação de zero ou de um e a gente vai somando. E no final a gente vai chamar de score e o score a gente espera que ele seja maior do que 85. Ou seja, se ele for menor do que 85 a gente considera como teste alterado. Então, para as escalas bem isso significa um atraso de desenvolvimento. Afim de análise estatística a gente pegou a média desses scores então, com 1, 3, 6, 9 e 12 meses de vida. Em relação ao peso e o comprimento para a gente não importa o valor absoluto. Na verdade, importa como que esse bebê ele ganha peso. Então, se ele se mantém na curva dele ou se, por exemplo, ele começa mais magrinho de repente ele muda de curva no sentido de ficar mais gordinho ou então se ele começa com determinado comprimento e a gente vai vendo a curva dele crescendo, descendendo. Então, para a gente importa muito mais essa tendência do que o valor absoluto. Quando a gente compara os grupos os grupos que eu digo os trimestres e qual foi a gravidade de cada mãe a gente vai ver se tem diferença através de um teste chamado ANOVA e se essa diferença é estatisticamente significativa através de um teste pós-roque que a gente chama ANOVA. Então, dos nossos resultados parciais as características gerais da nossa população a gente vai ver que a grande maioria dos bebês 90% deles são bebês que nasceram com mais de 37 semanas diferente um pouco da literatura que a gente sabe que tem um padrão de 17% de nascimento prematuro. Uma das reflexões que a gente desenvolve é que chegou tudo depois aqui no Distrito Federal. Então, a gente já tinha um pouquinho de literatura e a gente conseguiu ser mais conservador digamos assim. Em termos de peso 80% dos bebês eles tinham o peso adequado para a idade gestacional que eles se encontravam no momento do nascimento. Então, diferente do que a gente pensava inicialmente que a infecção placentária desse levar algum tipo de desnutrição do bebê não se mostrou dessa forma no nosso trabalho. A idade materna a média foi de 30 anos e quando a gente pensa em escolaridade a gente viu que a maioria das mães ou seja, 62,9% elas têm o ensino médio completo e 20% o ensino superior completo. Isso é importante porque a gente sabe quanto maior de uma forma geral, né? Quanto maior a escolaridade materna melhor pontua o bebê ou seja, melhor desenvolvimento ele tem. E aí a grande pergunta é os nossos controles e todo mundo sempre pergunta mas o que que aconteceu? Então, na verdade a gente não tem controles principalmente por causa da pandemia. primeiro porque era muito difícil encontrar gestantes que não tivessem sido expostas ao SARS-CoV-2. Muito do trabalho da obstetrícia eles coletavam uma sorologia no dia do parto e 14 dias depois que era na consulta de puerpério, né? E muitas vezes a mãe ficou assintomática a gravidez inteira ela já tinha realizado alguns testes com resultado negativo e pra nossa surpresa na sorologia de 14 dias ela tinha sido exposta ou na sorologia do dia do parto então o fator 1 era a dificuldade de encontrar pessoas que não tinham sido expostas o fator 2 é que as pessoas que estavam saudáveis, né? Vamos pensar que em 2020 a gente estava no auge ali da onda da infecção então quem estava saudável não queria sair de casa, né? Lembrando que as grávidas apesar da taxa de infecção dela ser um pouquinho mais baixa mas a tendência de gravidade delas é muito alta então elas eram fatores de risco se estar grávida durante a pandemia com isso quem estava saudável não queria sair de casa ia preferir uma consulta online ou então uma unidade básica de saúde que a chance de exposição era muito menor do que ir até um hospital geral diferente de quem teve a doença estava aquela incógnita do que ia acontecer então a pessoa fazia questão do nosso acompanhamento e à medida que a quarentena o isolamento social foi recrudescendo a gente teve o surgimento das vacinas então ficou ainda mais difícil saber quem realmente com os recursos que a gente tinha na época que a gente tem é reconhecer quem foi ou não foi exposto dentro da outra diante disso o que a gente pensou ah então vamos comparar com crianças vamos voltar vamos fazer uma coisa retrospectiva que a gente compara com crianças normais mas aí a gente ia perder o fator isolamento social que é tão crucial para a linguagem para o cognitivo das crianças então a gente decidiu que dentro do nosso grupo para a gente ter o fator isolamento social a gente ia dividir o próprio grupo em trimestres então o momento que aconteceu a exposição se foi primeiro se foi segundo se foi terceiro lembrando que o primeiro trimestre é um trimestre de organogênese então o vírus pode ter um impacto importante ali naquele desenvolvimento pensando em malformações e o segundo momento a gente vai dividir o grupo em gravidade então se a mãe foi não grave se a mãe foi grave se a mãe foi crítica e a gente entender se isso teve impacto ou não teve impacto no crescimento e desenvolvimento então no primeiro grupo quando a gente dividiu as crianças em trimestres e verificou se tinha diferença a gente observou que em relação a peso e comprimento essa tendência não teve diferença ter nascido no primeiro no segundo no terceiro trimestre porém quando a gente olha os resultados de escola do teste Bailey a gente viu que 21% das crianças tinham atraso de desenvolvimento principalmente quando a gente comparava o primeiro trimestre com o terceiro trimestre a gente vê o nosso P aqui e quando a gente compara o segundo trimestre com o terceiro trimestre então a gente viu essa diferença até o momento em que eu enviei o paper dos nossos resultados parciais a gente ainda não tinha feito uma análise dos domínios por exemplo ah, desses 21% que estão atrasados eles foram atrasados mas em que? foi na linguagem? foi no cognitivo? foi no motor? então a gente ainda não tinha esses resultados agora quando a gente compara a gravidade a gente não viu diferença estatística significativa nem no peso nem no comprimento e nem no desenvolvimento a grande maioria das nossas mães foram não graves então a gente conclui com esses nossos resultados parciais que ser exposto ao SARS-CoV-2 no primeiro e no segundo trimestre como a gente compara com o terceiro os bebês têm um pior desempenho nas escalas deles que isso significa um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor um ponto que a gente tem que a gente está continuando a fazer com 18 meses com 24 o teste Bailey é entender se esses resultados eles são permanentes ou se com as intervenções que a gente tem feitos nas consultas se é algo que é recuperável e a gente também observou que até um ano de vida não teve impacto ter tido exposição intraútero SARS-CoV-2 nas tendências de crescimento eu trago aqui para a gente um pouco do nosso ambiente então a gente tem aqui a nossa recepção esse é o dia da nossa primeira consulta com o nosso primeiro paciente eu e o Geraldo que é meu companheiro de pesquisa assim como a Maria Eduarda também aqui a gente tem um pouquinho das nossas amostras biológicas e de um dos pesquisadores que é radiologista então nossos bebês todos fizeram exames de imagem o David usou inclusive um método diferente para a gente olhar um pouquinho mas isso aí é assunto para um próximo trabalho aqui a gente tem os materiais biológicos que foram coletados por exemplo se a mãe precisava fazer uma cesárea no momento da anestesia a gente coletava um pouquinho de material de líquor a gente coletou o sangue da própria mãe e coletou também sangue do cordão umbilical do bebê lembrando que o nosso trabalho ele foi no auge da pandemia aqui no Distrito Federal então a gente precisou de um pouquinho de coragem para a psíquica a gente foi exposto e a gente sabia dos riscos né e então nossas reuniões quase sempre foram quase não foram sempre online a gente começou a colher alguns frutos então a gente teve apresentação em congressos internacionais de neuroradiologia o nosso próprio protocolo de pesquisa ele foi publicado uma revista de impacto importante e recentemente esse material que a gente coletou das mães do líquor a gente conseguiu também uma publicação numa revista importante e as nossas perspectivas é a nossa defesa da tese no primeiro semestre de 2023 como eu disse para vocês a gente não tem desses dados em lugar nenhum a gente procurou hoje mesmo então a nossa publicação e nossos resultados eles são inéditos a gente coletou também outros dados epidemiológicos a gente tem um grande trabalho de pere natal na verdade e durante a pandemia foi importante a gente sempre ter um suporte de saúde ambiental também para essas famílias então a gente também tem muito dado disso todo esse material biológico que a gente coletou a gente tem uma parceria com a Fiocruz e a gente tem uma parceria também com o laboratório de metabolômica na Alemanha então a gente está analisando as situações inflamatórias a gente está vendo que tem diferença inclusive na gravidade que foi algo que a gente não viu aqui e tem uma diferença importante de citocinas nesses bebês quando a gente dividia eles em grupos e a gente pretende manter o segmento da corte dos nossos bebês durante que já vão ser vão deixar de ser bebês durante todo o período pediátrico então esse foi o nosso apresentação parcial olha eu aqui com dificuldade com a câmera de novo mas parabéns Felipe deixa eu tentar aqui só conectar a webcam pra gente poder dar prosseguimento eu vou tentar começar com a câmera se tiver muito ruim o áudio vocês me interrompam por favor pra poder tirar então primeiro gostaria de parabenizar já de antemão o Felipe pela apresentação gostaria de também dizer que assim meu papel como orientador do Felipe é quase burocrático porque é impressionante todo o empenho e toda a dedicação e ao mesmo tempo independência do grupo como um todo né acho que o Felipe ressaltou bem durante a apresentação que essa é apenas uma das teses que a gente pretende derivar desse trabalho maior né que é o Proudest alguns colegas já fizeram a qualificação outros vão fazer né então é muito legal de ver isso dentro do nosso Hospital Universitário de Brasília né mas dito os louros né a gente tem que lembrar que a gente está numa banca de qualificação então a gente tem que prosseguir com os ritos né de novo gostaria de agradecer a banca é fico muito satisfeito que além das duas membras titulares da banca a membra suplente é também compareceu né então até modificando um pouco o rito é eu acredito que todos devem ter espaço para contribuir então a gente vai é abrir espaço para todo mundo contribuir né é e para a gente poder começar um pouquinho essa discussão é como é de bom tom né a gente começa pela apresentação dos membros externos ao nosso programa né para o Felipe né como a gente tem duas membras externas vou começar com a membra que é titular né então apresentar um pouquinho eu gosto de apresentar um pouquinho quem são os membros né então a doutora doutora marcia consentino pronca soestnes difícil até pronunciar espero que não tenha errado é graduada em odontologia pela universidade de São Paulo mestrado mestrado em ciências morfofuncionais pela universidade de São Paulo também assim como seu doutorado fez um pós-doutorado com período sanduíche no Brasil na universidade de São Paulo e na universidade de Oxford no departamento de farmacologia atualmente é professora titular efetiva da universidade federal do Pará então com certeza vai ter muito para contribuir é com o trabalho do Felipe então mais uma vez obrigado pela participação Márcia é normalmente no nosso programa você vai ter entre 30 e 40 minutos para arguir o Felipe pode ser tanto no formato de perguntas e respostas ou que você faça todas as suas considerações ele anote as suas considerações e responda todas de uma vez no final eu deixo você bem livre para poder escolher o formato que você acha muito mais interessante tá bem Alexandre obrigada obrigada pela oportunidade e obrigada pelo convite a gente vai fazer em diálogo Felipe pode ser? tudo bem? tudo bem Alexandre? assim eu tenho que fazer um agradecimento especial é um momento que você o Felipe sabe que eu fico quase consternada de estar participando da banca eu conheço o Felipe desde 2007 ele foi meu aluno na graduação depois com muito prazer o tive como aluno de iniciação científica no laboratório num grupo de pesquisa que ele ajudou a implantar e a gente colhe os louros até hoje ele está em franco desenvolvimento publica com alunos que estão fazendo mestrado e doutorado na área então é muito assim é uma satisfação muito grande eu fico muito contente pela lembrança eu agradeço muito Alexandre por ter concordado e Felipe por ter lembrado tá bem? obrigada a gente assim a UNB como de praxe muito organizada com tudo muito bem colocado a gente recebendo material de antemão né e isso muito muito bem vindo eu acho que nesse momento a qualificação ela tem eu acho muito bem colocado o momento da qualificação que é a proposição do programa eu acho que ela tem que ser uma tempestade mental e ela tem que dar uma possibilidade pra que você modifique é lógico sempre em comum acordo com o seu orientador Felipe o que eu coloco aqui numa área um pouco distante mas que fiz uma leitura com carinho crítica tá bem? que você sente com ele e você veja que aquilo que é pertinente porque muito do que eu posso lhe colocar lógico que assim pode ser uma sugestão mas também com certeza pode ser uma ignorância no sentido do que tá sendo feito e do que foi feito então quando foi esclarecido eu lembro bem do e-mail do Alexandre colocando que é um momento parcial em que não são apresentados todas as todos os resultados e não é a elaboração como um todo eu assim por vezes eu falei não esse daqui eu acredito que não caiba talvez seja uma sugestão e o Felipe ele vem com uma apresentação que coroa aquilo que eu enxergava dele né então assim aquele aluno proativo que domina né então assim muito interessante isso acho que é uma conquista importante do doutorado porque o aluno de doutorado ele vai em nível de complexidade diferente né então você tem objetivos importantes como a metodologia complexa no sentido de coleta né e você cumpre isso mesmo que aqui a gente esteja vendo resultados parciais com uma excelente apresentação eu consegui entender muito bem eu acho que muito das minhas dúvidas elas foram sanadas e eu acho que só engrandeceu o que você apresentou porque você tem que ser muito econômico no texto né Felipe então assim vai deve ter sido assim um machado para cortar deve ter doído porque a apresentação realmente ela é muito mais recheada tá bom eu vou correr um pouquinho aqui em cima do que está aqui aí você vai me colocando com certeza a gente não precisa de meia hora quarenta minutos para conversar e o que eu tiver aqui eu vou assim eu acho que seria interessante se o seu se o programa permitir o seu orientador concordar eu passo o texto para você por e-mail e você vai acompanhando pode ser assim ah não isso daqui convém isso daqui encaixa isso daqui tá legal ou não tá bem porque por vezes assim até veja quando ele me falou que ele tinha que quando ele colocou no e-mail que ia ser algo enxuto aí eu peguei e coloquei na sua introdução eu falei assim meu Deus aqui poderia ampliar muito ele falou não é enxuto aí o que eu fiz desde a introdução eu fui colocando mas assim isso eu acho que é um pouco até ousado eu fui colocando subtópicos eu falei assim poxa ele poderia colocar então assim eu fiz uma sugestão algumas sugestões de subtópicos então por exemplo o ambiente propício e o ambiente adverso a presença das infecções virais e a possibilidade de interferência aí casando com o que você teria de crescimento e desenvolvimento aí dentro disso daí eu puxo para o neurodesenvolvimento que daí eu acho você está sorrindo porque você sabia que eu ia para essa área eu acho que daí é um chamariz importante que eu acho que você pode abrir um pouco mais como leque entende? inclusive na apresentação do seu padrão ouro de avaliação então quando você coloca o teste o teste é Bailey né? é Bailey que fala então assim o teste eu entendi a compra do kit eu entendi o tipo de treinamento que tem que ter mas eu acho que para você apresentar os seus resultados eu acho que na metodologia eu sugiro que você seja bem específico como é feito esse treinamento essa avaliação para que você possa Felipe apresentar assim mais casado entre o que você avaliou e o que você tem de resultado entende? então veja quando eu faço esses sub-itens com relação a sua introdução aí no neurodesenvolvimento eu acho que é importante porque daí assim eu vou acabar indo para a metodologia e voltando para a introdução tá bem? porque se você vai colocar o neurodesenvolvimento se você faz a avaliação de forma trimestral eu acho importante você sugerir o que você teria de desenvolvimento neural nesses trimestres para você poder sugerir o que você teve de resultado por que a linguagem e não o motor foi o mais influenciado? é por conta de filia viral ou é por conta do trimestre que foi acometido? entende? eu acho que no doutorado se você puder em virtude dos resultados que você tem sugerir possibilidades eu acho que você não precisa inferir é isso entendeu? mas daqui a pouco você vai ter as citocinas daqui a pouquinho você vai conseguir fazer esse casado um pouco melhor entende Felipe? sim assim eu não sei se eu estou usando muito isso mas eu acho assim não porque assim inclusive quando eu vou para quando eu vou para a metodologia eu acho que você acrescentar uma timeline onde você seja muito específico onde você faz os teus testes eu acho que é muito enriquecedor porque será que ele aplicou o teste aqui? não eu entendi ele tem uma avaliação trimestral nessa avaliação trimestral o que você está fazendo? eu tenho isso como teste que está apresentado no anexo tal eu acho que isso assim deixa um pouco melhor amparado o que você consegue fazer com os resultados que você consegue ter entende? acho que dá para fazer isso não dá? dá sim até porque um imagem né Felipe às vezes vale mais do que mil palavras não é o infográfico o infográfico ele vem bem vindo ele é bem vindo ele coloca uma timeline então ele recebe o paciente nesse momento ele aplica o teste aqui aqui e aqui e aqui você vai coletar os seus você não precisa obviamente colocar o que você colocou na introdução mas o momento de abordagem sua com relação ao paciente ou com relação à mãe ao bebê ou com relação à mãe entende? tanto que eu acho assim que quando você agora ok na introdução os tópicos à medida que você for desenvolvendo aí você vai vendo o que vai casar o que não vai casar então eu tenho esse trimestre essa possibilidade de o que você tem de estruturas o que você tem de manto cortical em desenvolvimento para você realmente ter uma interferência em termos de linguagem né aí assim quando você vai nos objetivos eu acredito que agora à medida que você for desenvolvendo o texto eu acho que seus objetivos vão crescer um pouquinho mais né aí aí eu acho que você não precisa ser econômico eu acho que você tem que ser nu e cru para falar que você foi em neurodesenvolvimento aí eu acho que você pode eu acho que você pode defender que você fez isso que eu acho que são resultados assim tudo bem você tem um teste assim amplo mas eu acho que você assim quando não eu fui para o neurodesenvolvimento consegui tanto que a parte de linguagem eu acho que assim se eu entendi corretamente é uma fase pré-linguística né então né e eu acho que você assim o que você me explicou na apresentação eu me senti menos ignorante na pediatria eu fui entendendo eu acho que você consegue trabalhar e pormenorizar um pouco mais isso tá certo é vamos lá tudo bem eu tenho tem uma parte tem uma parte da sua metodologia no item 4.1 na metodologia tá muito bem explicado que você coloca toda a descrição estatística com relação até você chegar no seu número amostral eu tinha anotado que pô ele colocou pós-teste pós-teste mas na sua apresentação você apresentou o Tukey entendido então e realmente um pós-teste fidedigno legal tá bem por vezes eu acho que na sua metodologia eu acho que você precisa assim padronizar porque o linguajar do pediatra é Bailey põe a escala de Bailey entendeu padroniza a citação dela eu acho que é importante porque seu trabalho ele vai ter um leque de público amplo né então eu acho que é legal você padronizar a forma de citação da escala inclusive na metodologia acrescentar suas referências tá bom porque você usa protocolos que também são anteriores né vi lá a questão o termo você vai colocar como anexo né Felipe o termo de consentimento beleza legal padrão e assim como aprovação também legal ele tá citado no texto os anexos eles vão depois na defesa é isso né beleza perfeito é é permitido mesmo que tenha sido comprado o kit é permitido você apresentar a folha assim a interface do teste como anexo é não tem problema não tem o próprio kit traz também pra gente como se fosse um checklist né entendi é eu acho que assim isso se você ver não sei aí a extensão porque eu vi assim algumas interfaces né eu acredito que não seja muito extenso senão você ia pegar tomar muito tempo na abordagem clínica não ele é bem longo professora é por exemplo o bebê de um ano o bebê de três meses a gente fica mais ou menos uns 30 minutos e aí um bebê de um ano é uma hora e meia duas horas ele é bem granão entendi tanto a parte que você tem que avaliar como então o pai ou o cuidador precisa colocar é no todo uma hora e meia por trimestre não a parte do avaliador normalmente enquanto a gente tá com o bebê a gente deixa o cuidador fazendo o checklist socioemocional e comportamental mas sempre você presente sempre você acompanhando é meio que assim cada a gente tem um avaliador pra cada mês então por exemplo existe uma pessoa que sempre faz de um mês uma que faz de seis meses uma que faz de nove meses que a pessoa sempre vai ficando com a curva de aprendizado ainda melhor sempre balizado o avaliador é entendi perfeito é assim que eu acho como você tem essas escalas entre o cognitivo o motor eu acho importante assim diferenciar um pouquinho com relação a essas avaliações eu acho legal ter isso no anexo algo que seja assim que seja um resumido mas eu acho que seria bem assim ilustrativo tá bom aí a gente vai para os resultados eu acredito que você tenha usado essas tabelas já da sua da sua publicação porque assim eles estão sendo muito críticos com relação à apresentação das tabelas do que é português ou em inglês então coloque vírgula nas suas casas decimais no que foi em português e deixe o ponto para o inglês então vira e mexe e quando você tem um algarismo assim com mais de quatro dígitos coloque a vírgula para o inglês entendeu 10 mil tem que ter 10 vírgulas eles têm sido chato para ir e voltar assim você perde uma ida e volta com isso mas eles têm cobrado assim é formatação acaba sendo uma linguagem de número não tem coisa mais exata que número então que ele seja apresentado como número né então assim eu gosto muito da forma como você apresenta seus resultados eu acho assim que constrói um pensamento então você apresenta você coloca suas variáveis em cima da avaliação trimestral em cima da escala de Bayley e com relação à gravidade né aí quando você coloca os seus resultados eu vejo assim daí você tem um exemplo que eu estou aqui na página 8 então a tabela 2 apresenta os resultados do trimestre de infecção materna sobre os resultados de Bayley sempre que você citar esses resultados eu acho interessante você colocar qual é a escala qual é o momento que você está então eu estou no momento de avaliação cognitiva de linguagem ou motor porque você pode separar isso né é porque assim eu entendi que você tem que balizar porque cada cada informação que você coleta você tem que transformar em número por isso que você tem os scores que são gerados são as métricas que são geradas para você poder comparar senão você não ia poder comparar métricas diferentes então você balizou para poder fazer a comparação e para você poder fazer o seu ANOVA é isso né Filipe é isso você colocou beleza é muito interessante tanto que você vai apresentando o seu ANOVA você vai colocando é eu havia perguntado eu havia colocado aqui é se você é só um minutinho a tabela 2 né que realmente daí eu fiquei na dúvida qual era o teste você consegue acessar teu texto você consegue é a tabela 2 que ela coloca ali aqui eu fiquei na dúvida se era um score geral eu não sei se você conseguiria fazer isso entende ou se ela é porque ela eu estou aqui na página 8 tabela 2 ou se você quiser acessar não precisa ser no texto é a tabela 2 Bailey e trimestre de infecção materna que é onde você tem resultados não não tudo bom e depois também você vai entrar a gente analisou por subdomínio né agora então ainda tem esse resultado desse subdomínio pronto pronto e a 3 trimestres de infecção materna né isso ela é ela é ela é relacionada só a linguagem ela é relacionada ao score no total entendi entendi então você consegue quando você faz a balização assim quando você tem esse balização não desculpa balizamento quando você faz isso com relação as suas métricas e as torna iguais você consegue as torna iguais você tem como fazer isso pro todo é isso? isso pro todo e depois aí depois divide em domínios né por isso que você tá falando que as avaliações já são em domínio agora que você já consegue fazer entendi você tem como fazer algum algum teste de correlação já que você tem isso em métricas iguais isso é uma sugestão que você depois pode fazer então você pega outro entendeu você pode tentar como você precisa de duas variáveis pra poder fazer isso talvez seja interessante você tentar fazer uma correlação entendeu porque por vezes o teste que você tem aplicado a nova é muito interessante né por favor ele é ele é padrão pra você conseguir analisar isso mas talvez você gerar alguma possibilidade de correlação então eu tenho esse trimestre com essa gravidade pra poder avaliar o meu teste pra poder avaliar a condição que eu tenho dele talvez seja uma possibilidade não sei daí você senta com o seu você já tem resultados muito importantes Felipe então nessa história da banca assim a gente acaba eu daí né vamos delirar vamos colocar essa possibilidade essa sugestão porque como você tem resultados importantes a gente acaba indo um pouquinho mais pra frente mas eu acho assim acho não eu tenho certeza que à medida que você for colocando seus resultados que eles vão aumentar cada vez mais eu acho que você vai conseguir fazer essa agora uma correlação textual entre o que você tem do trimestre entre o que você tem de desenvolvimento e o que você tem de resultado agora uma pergunta eu entendi bem que você tem aí uma grande chance uma grande possibilidade de continuidade já foram citadas algumas citocinas que vão ser avaliadas nessas crianças ou não? ainda tá maquiando né? eles só dão spoilers pra gente eles falaram ó realmente é muito diferente por exemplo uma coisa que eles acharam é que no meu trabalho a gente não viu diferença em relação à gravidade né? e eles pontuaram muito que tem muita diferença em relação à gravidade em casa você tá sendo encontrado nos grupos e outra vai ser até uma diferença importante entre o que é central e periférico aí vai ter que direcionar um pouquinho pra você poder fazer a discussão tá bem espero assim que a gente tenha assim é uma conversa boa uma conversa é assim é muito gostoso eu fico muito feliz eu só tenho que agradecer a oportunidade deixo aqui assim é uma possibilidade da gente de eu enviar o texto caso vocês queiram e vocês discutirem à vontade tá bem? obrigada Alexandre obrigada Felipe pela oportunidade muito obrigado Márcia pelas considerações professora Márcia realmente eu acho que a ideia da gente elaborar mais o que cada um dos domínios na introdução pra preparar o leitor pra o que vai vir nos resultados é importante especialmente nessa perspectiva de que né virou um assunto que é de interesse pra várias áreas né não só pro pediatra pro neonatologista também não só pra alguém da medicina às vezes até pra outras áreas né então se a gente prepara o leitor de forma maior e é uma coisa boa da tese que a gente tem muito mais espaço do que num artigo do que nesse momento de qualificação né pra gente entre aspas gastar o conhecimento tem que com certeza o Felipe adquiriu aí nesse período né então preparando o leitor uma uma leitura mais fácil pros resultados senão o leitor às vezes vai ter que ficar buscando referências externas pra entender o que tá sendo escrito né é uma trança né Alexandre perdão me interromper uma trança assim que você sugere isso na você coloca isso na introdução você pede isso no objetivo e daí depois ele vai chegar na discussão ele vai olha talvez realmente esteja acontecendo isso pra sugerir o porquê do que vai tá acontecendo né perfeito e é e a gente tem vários outros braços aí professora Márcia né e a gente espera continuar e te informando nessa caminhada a gente sabe até numa perspectiva de colaboração também né e a gente é muito aberto em relação a isso tá é com certeza obrigada é com certeza mesmo prazer e ainda mais sabendo essa história é com o Felipe desde o começo então você é mais parte da formação dele do que eu é e forma alguma a graduação com certeza é um momento de bastante estresse e com certeza esse né esse processo inicial impacta no futuro é verdade mas temos que continuar com as considerações né agora eu gostaria de chamar mudando um pouquinho a ordem né mas a nossa membra suplente mas que está presente então será um prazer ouvir as considerações da professora Natália a professora Natália Torres Giacobini ela deixa eu só ver aqui a graduação perdão isso ela é graduada em medicina pelo centro universitário tocantinense presidente Antônio Carlos fez especialização em oftalmologia pelo instituto SEMA seguido de doutorado em oftalmologia pela universidade de São Paulo atualmente é professora efetiva do curso de medicina da universidade federal do Maranhão obrigado pela participação é é né professora Natália obrigada obrigada pelo convite obrigado pelo convite Felipe doutor Alexandre cumprimento os demais professoras da banca e assim antes queria parabenizar o Felipe por esse trabalho maravilhoso acho que vai ser um trabalho revolucionário aí não tem como não ser publicado porque a gente está precisando muito dessas informações que vocês estão estudando esse estudo vai trazer muita coisa muita resposta esse estudo completo que vocês estão fazendo não só esse específico que vocês estão apresentando mas vai trazer muita resposta que a gente busca e que ninguém sabe né então assim é de extrema importância eu estou muito feliz e muito orgulhosa do Felipe que também conheço há bastante tempo e é uma pessoa que vem se desenvolvendo na área acadêmica assim de forma brilhante eu vou fazer algumas observações algumas coisas até a doutora Márcia falou mas eu acho que vale a pena dar algumas sugestões em relação a parte de metodologia eu acho que essa questão da escala de Bailey se tivesse como colocar ela em anexo você vai conseguir colocar no trabalho vai né não consigo ela toda porque realmente ela é muito extensa se a gente for olhar todos os momentos mas acho que a gente consegue organizar de uma forma mais didática o que ela busca em cada momento eu acho que está melhor eu fiquei bastante na dúvida em relação a como seria feita as análises principalmente do que ficou alterado né que foi da questão da linguagem né e como que a gente analisa a questão da linguagem em pacientes com com baixidade né com seis meses com seis meses já que a linguagem não é algo que está tão desenvolvida nesse período e aí a minha dúvida era se os resultados estariam alterados porque na verdade já teriam que estar e aí eu mesmo já respondo essa pergunta porque ele teve diferença né entre os trimestres e não era para ter se não fosse aí essa questão só de ser a linguagem em si quando a gente vai para a tabela dois que por acaso ela citou eu acho que o que pode estar interferindo um pouco no entendimento dessas tabelas e aí eu te sugiro que você faça uma modificação seria mudar o título da tabela tá porque está escrito só assim tabela dois BLE3 e o trimestre de infecção laterna para o SARS-CoV então acho que você deveria descrever por exemplo BLE3 e o trimestre de infecção o efeito do trimestre de infecção materna sobre os resultados do BLE3 na verdade né então assim o que foi que você escreveu no texto né a tabela dois apresenta os resultados do efeito do trimestre de infecção materna sobre os resultados do BLE3 então assim quando você vê na tabela só é resumido tudo bem que é não sei se foi por falta de de caractere que você tinha que também economizar mas eu acho que vale a pena a gente deixar bem descritiva para quando a gente olha só para a tabela não precise voltar para o texto para saber exatamente do que se trata ela tem que ser autoexplicativa eu acho que essa seria uma algo a se acrescentar tabela devem ser interpretadas só por si só sem precisar do texto então acho que foi importante que trouxe confusão para duas pessoas então acho que é importante acho que com certeza deve acrescentar isso ele ainda vai fazer as tabelas também dos subdomínios então aí também especificar quando vão fazer daí a gente vai poder saber se é da linguagem se é motor etc uma outra coisa eu queria saber se você vai incluir mais tempo de seguimento ou você vai deixar só até os 12 meses mesmo acho que não dá tempo né o nosso o meu trabalho especificamente é até 12 meses aí depois a gente tem uma outra pesquisadora que vai fazer com 24 meses tá uma outra pergunta as crianças que estão apresentando esse atraso de desenvolvimento elas estão sendo abordadas encaminhadas para algum tipo de terapia adicional por exemplo funodiologia na questão da linguagem ou não não está havendo intervenção né porque é um tipo de intervenção no estudo nos bebês que tem mais atraso a gente a gente encaminha para um centro que chama Reabilitar aqui mesmo de Brasília e aí a gente acompanha se eles realmente estão fazendo esse segmento né e até para a gente ver se depois com as terapias informadas se teve dá até outro trabalho né isso dá acho que vai ter bastante coisa para fazer a minha dúvida assim era que se tiver ocorrendo intervenção né talvez vai atrapalhar um pouco das conclusões posteriores né depois que eles estiverem sendo tratados mas assim dependente disso a criança não vai poder ficar sem assistência mas é que aí em relação a isso vai ser o outro braço aí do trabalho de vocês mesmo e a gente né como pesquisador a gente vai documentar aquela observação então a intervenção está sendo feita por uma segunda parte né para tentar ser contaminado o menos possível pela nossa expectativa de que entre aspas o nosso tratamento esteja dando certo né porque o caráter do nosso trabalho é observacional apenas mas foi perfeito a professora Natara ressaltar que vai alterar os resultados então vale a pena né nesse final a gente fazer uma nota descritiva e até mesmo até quantificar isso né qual o percentual de crianças que realmente sofriu tratamento esse tratamento de quantas sessões porque isso pode eu acho que poderia incluir mesmo no texto lá quando vocês estiverem fazendo o desenvolvimento né todo o texto é citar que essas crianças estão sendo encaminhadas e tudo como uma forma de comprometimento mesmo com o que está sendo feito né não só a questão do trabalho mas também uma preocupação com a parte do desenvolvimento da criança em si algum braço da pesquisa de vocês que esteja estudando formas de amenizar essas consequências ou ainda está cedo assim para isso porque agora que vocês estão inferindo essas coisas né não sei se já deu tempo de fazer algum tipo de trabalho nesse sentido mas que a gente começou a ver agora eu acho que saiu né na linguagem tudo não sei se há formas de amenizar isso mas é mais uma curiosidade mesmo que eu queria perguntar não tem sim principalmente da linguagem a gente consegue no bebê menor por exemplo a gente consegue interferir ensinar os pais né a fazerem algumas coisas em casa para modificar esse cenário só quando é um atraso muito importante ou então por exemplo um transtorno de comportamento mesmo como espectro autista ou um déficit de atenção a gente tem que encaminhar porque enfim a criança vai precisar de mais seguimento né mas é importante ressaltar que esse entendimento a gente tem do desenvolvimento normal né fora do paciente com Sars-CoV-2 né então realmente intervenções específicas para essa população com certeza são um campo importante de estudo até na perspectiva de continuar vendo exposições de crianças de mães né porque a gente sabe que apesar de a gente ter reduzido o impacto especialmente com a estratégia de vacinação a gente continua com uma incidência bem importante de mães expostas ao vírus durante a gestação né então é um campo de trabalho bastante interessante talvez a gente não consiga mas a gente sinalizando que isso precisa que é alterado acho que a gente vai contribuir lá na frente para alguém né intervir especificamente nisso sim era isso então obrigada Felipe parabéns mais uma vez precisar de mais assim dúvidas e tudo e a gente quiser compartilhar durante a tua escrita aí da tese que vai ser demorada e trabalhosa pode contar comigo também viu parabéns muito obrigado doutora Natália realmente a gente está disposto a gente quer ter contribuições quer que vocês mantenham nessa caminhada né uma outra vantagem dessa qualificação um pouco mais cedo é essa né até o próprio conhecimento dos membros da qualificação né permitem com que a gente faça ajustes e continue entre aspas trocando figurinhas aí durante essa caminhada né eu acho que com certeza a gente vai é aderir as suas todas as suas considerações é especialmente deixando mais claro todo o escopo né do trabalho é fatores confundidores né eu acho que é bastante importante a gente deixar claro isso e foi importante a sua intervenção porque é agora a gente consegue até começar a quantificar ainda há tempo da gente quantificar quantas crianças foram encaminhadas é quais delas realmente foram é assistidas nesse local quantas sessões e pode continuar e a gente a gente a tempo né muito obrigado pelas considerações tá é por último mas não menos importante agora dentro de casa né é primeiro gostaria de agradecer a participação da professora Juliana do nosso programa e também apresentá-la né a professora Juliana Forte Mazeu de Araújo é graduada em ciências biológicas pela Universidade de São Paulo mestrado e doutorado em ciências biológicas biologia barra genética pela Universidade de São Paulo especialista em genética molecular humana pela Sociedade Brasileira de Genética Tendo feito assessoria científica e pós-doutoramento no Instituto de Biosciências da USP e com um período externo na Universidade University Medical Center da Holanda e atualmente é professora adjunta da Universidade de Brasília e assim é um prazer que você possa participar contribuir conosco né e a Juliana já está mais acostumada com o nosso formato né do programa então deixo você aberto a arguir o Felipe muito obrigado Juliana Obrigada Alexandre obrigado Felipe pelo convite né é um prazer estar aqui eu já estive na Banca do Geraldo e aí depois da Banca do Geraldo depois de duas pessoas da Banca já terem te arguido cada vez eu tenho menos coisa para falar não porque muitas das dúvidas eu já tirei lá atrás né verdade é essa o Geraldo já aliviou a barra para você aqui um pouco e para ajudar a explicar ao público né o Geraldo é outro doutorando né que faz parte desse projeto bem maior que é o Proudest né então com certeza é um trabalho bem parecido é e aí parabenizar né o Felipe pelo trabalho e o grupo todo né é um trabalho realmente muito bonito amplo e que vai certamente já está gerando dados aí muito importantes muito interessantes né Felipe a minha primeira pergunta você respondeu na sua aula que era o grupo controle eu acho que essa era a pergunta principal né é mas claro que a gente consegue entender totalmente por que você não conseguiu esse grupo porque é muito difícil realmente se saber quem não quem realmente não teve covid eu não tive covid eu hoje em dia já estou repensando se eu não tive mesmo sabe porque aí você começa a ter alguns sinais desses pós covid aí você não sabe se é se foi enfim né então é muito difícil você ter esse dado e você ter o acompanhamento e é isso que você falou a pessoa querer ir no hospital porque ninguém queria sair de casa né não tem tem toda uma série de eventos aí que que só complicaram aí a vida de vocês nesse sentido mas eu acho que vocês souberam conduzir projeto muito bem apesar dessa dificuldade né acho que isso não não tira o mérito do trabalho absolutamente né claro que na sua na sua tese você vai ter que discutir todos esses pontos né o Alexandre sabe que eu andei debatendo muito esse negócio das 20 páginas aí na qualificação do Geraldo não tinha nem parágrafo era uma coisinha assim que você quase emendava uma coisa na outra a tabela tudo em letra 8 assim sabe não tinha espaço para mais nada né e a gente realmente se questionou se é válido né às vezes todo mundo tem tanto dado tantos dados importantes a gente limita né e a gente acaba criticando mais o tamanho do que a qualidade do trabalho em si né mas eu acho que você soube na sua aula e complementar aí esses dados que eu queria pegar o gancho aí da professora Juliana por falar que assim no começo do trabalho no nosso desenho no começo do segmento assim uma das coisas que mais me angustiou que mais eu tentei chamar fosse que a gente conseguisse o grupo controle né porque realmente fica difícil da gente entender se aquelas alterações estão relacionadas à infecção mesmo ou momento pandêmico tudo né mas realmente além desses pontos que o Felipe colocou também tem um ponto da sobrecarga do ambulatório em si né eu acho que quem viveu aqui percebeu até que ficou até na mídia e tal esse ambulatório né teve uma hora que a gente não conseguia não podia mais nem incluir pacientes porque né os doutorandos nem davam conta de seguir esses pacientes né e realmente é uma limitação do trabalho mas a gente consegue ainda extrair bastante dado disso né e quanto ao tamanho realmente é uma coisa que é um pouco angustiante né tem um lado bom tem um lado ruim né mas a gente vai discutir isso aí em outras reuniões do programa é mas eu acho que ficou tudo bem claro aqui tá Felipe assim é o texto todo tava muito claro a gente não teve dúvidas né quanto as suas colocações né é eu acho que existe uma coisa que vocês você talvez não tenha nem percebido que mostra claramente o mérito do trabalho de vocês em que você diz que vocês tinham pensaram num N de 300 porque você esperava uma desistência aí né uma perda de segmento de mais ou menos 20% só que na verdade essa perda foi só de 10% eu acho que isso isso mostra o quanto vocês conseguiram de fato engajar essas famílias no trabalho e mostrar a importância disso a importância desse segmento né existia uma angústia das famílias né cujas mães tiveram convite na gestação claro que isso existia e vocês mostraram que sim elas precisavam ter um acompanhamento mais mais próximo um segmento melhor para que essas crianças fossem avaliadas né então acho que o mérito do trabalho ele tá tá escrito aí né não tem muito o que ser discutido né e aí eu vou pegar um gancho aí do que a professora Natália falou que é essa questão dos encaminhamentos né eu tô lá na ponta dos pacientes que são encaminhados por atraso no desenvolvimento né e a gente tá tendo muita dificuldade porque a gente recebe esses pacientes assim um ano e dois meses um ano e meio com atraso de fala mas é uma coisa às vezes discreta às vezes tem uma ou outra desmorfia associada e a gente faz o que né será que a gente pode classificar realmente que ele tem um atraso no desenvolvimento né então naqueles casos que não são de fato sindrômicos né que não tem uma malformação maior algo assim a gente tem esperado pra ver como é que vai ser a evolução tá porque realmente isso tá trazendo muita dificuldade pra gente e a gente tem colocado assim olha por muito tempo a gente vai ter que parar e refletir quando essa criança nasceu porque daqui a cinco anos a gente vai começar a perguntar mas andou com que idade falou com que idade né e aí a gente vai dizer que tá atrasado né isso mesmo sem o dado de infecção ou sem infecção né porque esse que é o grande problema a gente não consegue saber hoje se tem diferença se foi só o isolamento enfim então a gente a gente já discutiu tinha discutido isso um pouco lá né na qualificação do gerado como eu já falei e até crianças próximas né que a gente vê que estão de fato com atraso de fala né e os pacientes em que a gente realmente não sabe muito bem o que fazer com eles né porque o paciente começa a ter um determinado atraso manda logo pra genética e a gente fica lá sem saber muito do que fazer né então a gente tem tido muita dificuldade de conduzir esses casos normalmente e é super interessante isso né colocando assim em outras áreas do momento pandêmico né uma das coisas super interessantes que a gente vê na clínica por exemplo é o pico de dengue que a gente tá tendo agora né tá totalmente fora do padrão esperado né era pra ter sido lá em janeiro né as doenças respiratórias da criança também estão fora de janela né e aí nesse caso fica até um pouco tranquilo dizer que não faz muito sentido ser o efeito do vírus em si talvez seja efeito comportamental de massa do mundo aquilo né mas é o que a professora Juliana falou né independente entre aspas da causa a observação é de que algo está errado agora agora se vai ter um catch up lá na frente se isso a gente vai saber daqui a um bom tempo é e a gente realmente vai ter que se policiar né pra não rotular lá na frente por algo que aconteceu agora por outras causas enfim se medicalizar né porque a partir do momento que a gente começa a intervir toda a nossa intervenção tem dano né mesmo que a intervenção seja só vamos dizer encaminhar pra fazer uma sessão de forno já gera uma preocupação no pai essa preocupação pode atrapalhar mais o desenvolvimento porque o pai eventualmente pode até deslocar economicamente uma pessoa pra poder cuidar daquela criança porque teoricamente ela tem né um atraso e sem contar as questões legais e de benefícios né que acho que tá pra isso a professora Juliana e tudo fica menos natural né né o processo de aprendizado enfim né começa a ter uma um olhar diferente da família uma questão até às vezes né que querendo ou não passa pra criança é com certeza né então eu acho que isso isso e eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo ele vai ajudar a nortear isso um pouco olha realmente existe um atraso a gente ainda não sabe se é por causa da infecção ou não enfim né no objetivo não é determinar exatamente isso eu acho que a médio prazo talvez as coisas fiquem um pouco mais claras né mas é eu acho que isso é importante pra gente ter esse parâmetro né porque a gente vai ter a gente vai precisar dele daqui pra frente né é alguns outros comentários pequenos Felipe as suas tabelas eu acho que elas realmente alguns pontos elas não estão muito claras né mas eu acho que as sugestões é que os demais membros da banca deram eu acho que são excelentes e podem aí melhorar a qualidade das tabelas tá você precisa rever alguns pontos do seu texto em que você faz frases que seriam longas e aí você põe um ponto separa o sujeito predicado deixa a frase sem verbo tá isso é comum a gente tenta ajeitar assim né essa frase tá comprida põe um ponto assim meio aleatório então tem alguns lugares que eu sugiro que você reveja isso né mas é comum quando a gente vai a gente vai cansando do texto né quer terminar logo e acaba criando aí essas esses errinhos né é deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa a outra coisa é com a questão da escala eu acho que sim foi uma coisa que você teve muito orgulho de usá-la né eu acho ótimo que você tenha usado mas você ficou tão familiarizado com ela que você chama de a Bailey a Bailey várias vezes inclusive antes de você explicar o que é e aí assim não é algo né que eu conheça então nos primeiros momentos eu achei meio estranho mas o que que ele tá o que que é exatamente isso que ele tá falando tá até pra gente professora até pros pediatras ela não é comum também só quando o bebê tem um atraso que a gente encaminha pra realizar ela tá então eu achei curioso porque realmente você pegou muita intimidade aí então tem que tem que rever e é isso é lá na sua tese claro você vai ter um espaço pra você explicar com um pouco mais de detalhe né o que foi feito enfim eu acho que isso vai ser vai ser bem importante porque em alguns pontos Felipe assim quando a gente lê e a gente vê a tabela parece que foi tudo muito simples né então assim essa medida de que a escala é uma escala complexa que tem parâmetros muito bem definidos que precisa ter um treinamento de quem tá aplicando aquele teste sabe isso é muito importante pra gente entender isso por trás né tudo que foi feito né então acho que lá você vai ter é todo o poder né esclarecer melhor esses pontos ressaltar que não é só aquele pezinho no cartão da criança né a cabeça fixa com o olhar que é uma coisa bem mais fina né até porque se a gente usasse algo muito grosseiro especialmente porque você mesmo né a gente define que não teve nenhuma malformação congênita né a gente não teria conseguido mostrar a diferença né entre os trimestres né porque já é uma subdivisão né então acho que ressaltar isso pra tese vai ser bem importante a gente definir melhor é claro que assim eu não eu entendi que eles tinham feito isso tá a gente por exemplo a gente mede perímetro cefálico de todas as crianças de novo a gente mede lá né no pessoal da pesagem e a gente não confia não isso de rotina né porque realmente assim quando você precisa daquilo um pouquinho mais refinado você tem que ter um controle maior daquilo que você está fazendo né então e foi exatamente a proposta aqui de vocês e aí lá você vai ter mais né eu acho que tem que você tem que deixar isso mais claro lá tá Felipe que é pra ver que foi algo realmente né mais mais especializado digamos assim e aí eu achei muito curioso né quando você começou a falar na sua apresentação né e aí falou assim não e se tudo der certo hoje eu vou falar dos perspectivos é mostra assim né que apesar de tudo né apesar da qualidade fica aquela angústia né sempre tem essa questão de estar sendo avaliado mas é o trabalho é excelente né e parabenizar vocês mais uma vez acho que meus comentários realmente eram esses o angústia era só o controle mas eu acho que tá tá resolvido e explicado né então mais uma vez realmente é é aquela ideia né a gente depois que enxerga primeiro primeiro no começo a gente quer fazer tudo aí depois que não tem pernas pra aquilo aí depois quando chega no final a gente ah que pena se a gente tivesse mas é eu acho que uma das coisas que a gente até no nosso programa a gente sempre avalia bem até quando vai começar o trabalho é a factibilidade né do trabalho não adianta eu falar que eu vou descobrir todos os efeitos e porquê qual o mecanismo e tal se não me perco então o trabalho tem que ter objetivos definidos vai somar um tijolinho ali no na criação do conhecimento né na formação do conhecimento mas as vezes a gente não vai conseguir bater o martelo né mas muito obrigado pelas suas considerações professora Juliana a gente vai colocar tudo isso em discussão né e aprimorar ainda mais o trabalho tá mas apesar disso devemos continuar com os idos né então agora que o Felipe foi arruído pelos três as três membras da banca né a gente tem um momento de deliberação né pra saber se realmente o Felipe está qualificado para prosseguir né com o seu doutorado até chegar a tese né eu queria saber vocês receberam o link alternativo né da da outra sala ah já tá aqui perfeito tá recebendo oi do nossa arrasou foi muito bom você falou muito bem muito claro muito seguro de si como sempre estou orgulho do nosso trabalho onde a Gaelane tá ela tá no fundo tipo tipo em castelo medieval ela tá no HUB meu Deus ah bichinha no lugar mal pintado do HUB não tem áudio uau hein tô parada aqui no frio pra poder ter 3G pra assistir arrasou ai a gente tem um orgulho essa aqui o mundo tá no 5G hein Fê deu um alívio aí deu é só de ver a professora Márcia e a gente vai se acalma sorri aí você vê como ela é maravilhosa sorri aí que eu vou fazer o print ah espera nossa calma eu faço o que faz aí então que aqui tá difícil espera aí eu tô tentando fugir do lixo falta até 3 aí tá 2, 3 foi foi o que que você achou das considerações foi ótimo porque esse negócio esse negócio que a Juliana falou quando a gente vai cortando cortando o texto pra dar tamanho né aí quando tu vai ver fica sem sentido igual a gente fez no artigo né lembrei disso também e outra coisa que eu achei legal da gente tentar compactar o Bailey né pra colocar de anexo realmente bem bom é que você fez o texto mais ou menos baseado no que você ia expor né a gente nem pensou não, não dava pra explicar é não dá pra pôr nem anexo né imagina depois pra explicar direitinho assim é não, é tipo pegar a super escala e fazer alguma coisa mais fácil de entender até aquele dicionário metadado sabe por exemplo explicar o que que é um bebê de termo porque né nem todo mundo parece que a gente é da área verdade nossa ia ficar bem completo vou até anotar aqui a gente meio que tem né tem é e outra coisa mas eu acho que o mais legal é explicar o Bailey porque realmente até pra gente por exemplo eu não conhecia o Bailey antes só de ouvir falar né só saber que existe o no HU é o que Lânia? no ambulatório segmento do HU pra todos os bebês só tinha mal quando fazia o Bailey é bem complexo era bem legal achei chique também eu curti a ideia da timeline nossa muito legal igual aquela que tu tinha falado lembra do relato de casa que era assim Lânia era um bebê que ele teve covid ficou super grave e aí eles construíram uma linha do tempo dizendo o momento que ele admitiu é por exemplo o momento que o teste foi negativo o momento que positivou que ele foi entubado que ele foi estubado e aí fica mais fácil de entender às vezes só de olhar não precisa nem ler tanto entendeu? a pessoa pegou um relato de casa e fez uma super timeline pode como escrever bem né? é exatamente cool gostei é isso não me abandonei não gente eles voltaram pelo amor de Deus não vou ficar aqui eu tô caminhando aqui no bicho me esquentando caminhando no bicho eu acho que eles estão voltando que eles estão aparecendo ali eu vou te apagar eu vou te apagar minha câmera eu ouvi né? de novo né? é o que? vou botar no seu mente pra te ouvir de novo né? não, tá bom eu cheque meu whatsapp aqui enquanto eles voltam ai, ninguém voltou oi? oi? oi, foi tu saiu do lixo que a gente tá falando gente, tá muito frio mas eu não saí totalmente do lixo não gente, amanhã vai ter 10 graus a menos, tá? pois é e João Felipe foi pra escola hoje querendo tirar o casaco como se nada tivesse acontecendo tu devia ter deixado ele foi sem casaco até o carro ele vai de boca a rosta mas ele não se entrega eu vi no vídeo que o Álvaro mandou ele dançando Duda oh Duda primeira apresentação da escola tu vai morrer eu tenho certeza ele dançando a música da Ariel ele fazendo a coreografia assim 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 meu Deus Elayne dançando na qualificação do Felipe não esqueceremos essas cenas o que? isso aqui é os bastidores também a hora que a gente oh Elayne você abandonou a gente a cara dela não, agora ela não, ela não, ela não, ela você falou que vai voltar no ano que vem eu falei pro Espera Duda não, vai demorar vai voltar comigo depende de alguém me liberar né, mas vamos ver Olayne tu devia era agora do Debo a gente pode usar o centro de simulação realística dá super nossa dá demais foco desse lugar né, desse setor é pros alunos pros preceptores ainda é naquele corredor na frente da PED não, né mudou agora é lá no outro anexo no primeiro andar onde antigamente tinha uma sala de ánico ah, tem e tem muito manequim de manequins tops eles compraram vários manequins e será que a gente pode fazer treinamento pra fora? olha assim já já todo treinamento que faz já dá vaga pra SES então já existe esse link assim com outras instituições como a gente ainda tem um link com o banco de leite né gente, pessoal voltou beijo ah, tchau foi bom que eu vi a Elaine que eu não vi as pacientes ai, mesmo tudo bom gostei dessa mágica aí você não precisa fazer nada só trabalho pra cá então depois de um longo período de deliberação né muito difícil Felipe Mota você está qualificado no seu doutorado tá parabéns é é é que foram é palavrões muito grandes e tudo brincadeira mas é assim parabéns de novo Felipe é o Felipe quero ressaltar mais uma vez né é é um trabalho muito próprio deles do Geraldo Maria Eduarda é a minha parte quase burocrática é porque é um grupo muito unido e que a gente né vê caminhando e na verdade eu me sinto honrado de fazer parte desse trabalho que como a Natália falou é a gente espera realmente ser uma coisa quase revolucionária mesmo né e até eu tô curioso porque meu filho acabou de nascer ele ficou bem quietinho aqui então não chorou e a minha esposa teve comida na gestação foi quase todo mundo né mas eu sou mais tranquilo mas é interessante a gente saber né então obrigado a todos não sei se você quiser falar alguma palavra Felipe final pra gente poder fechar eu quero agradecer a todo mundo quero agradecer a professora Alexandre que a gente se conheceu que vocês terem uma ideia virtualmente uma entrevista virtual né professor e todas as dúvidas a gente vai conversando tudo virtualmente mesmo acho que a gente não se conheceu pessoalmente ainda professora Juliana que a gente se sabe a professora Juliana que eu não sei se ela sabe mas eu fui aluno eu sempre tive essa vontade de fazer a pós né então já fui aluno especial dela na disciplina de genética e tem tudo a ver com o meu mundo meu mundo neonatal a genética e sempre foi um prazer compartilhar e aprender muito com ela é agradecer a doutora Marcia que eu tenho até que falar menos então eu choro é a Natália que sempre foi inspirada só pra mim também e dizer muito obrigado pra todo mundo e que é um prazer ter vocês na minha conta agora você não pode esquecer da fotinha Felipe dá o ah pode deixar peraí já vou fazer aqui no três hein um dois três foi lá já vou mandar pra todo mundo tá bom obrigado gente deixa eu só falar uma coisa que eu falei lá na outra sala que eu achei muito importante você ter valorizado as pessoas que fizeram parte da sua trajetória né 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 a professora Marcia enfim eu acho que isso mostra o quanto você dá importância pra sua formação eu acho isso muito muito legal também obrigado parabéns eu agradeço muito também você sabe você sabe que quando você falou Felipe eu falei não precisava descrever mais ninguém eu sabia já quem era depois de tanto tempo parabéns muito orgulho de você Felipe você merece tudo de bom e a mais parabéns 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 Felipe quero quero estar aqui na tua defesa hein tchau tchau pessoal foi um prazer tá a gravação foi feita os trâmites legais eu mando por e-mail orientando a professora Márcia na verdade a professora Juliana já tem acesso ao ser tranquilo e aí a professora Natália só ressaltando não vai precisar assinar porque ficou como suplente mas muito obrigado pelas suas considerações tchau tchau pessoal tchau tchau tchau